Porto das Dunas Beach Park, localizado em Aquiraz, no estado do Ceará, no nordeste do Brasil. Esse é o parque de entretenimento mais famoso do Ceará. Já desci aí nesses toboáguas, eles são muito altos, a gente desce com uma velocidade muito grande, então dá um certo medo, mas a adrenalina aí é toda prova, quem gosta vale. Esse aí é o insano, o insano ele é um equipamento que você desce praticamente em queda livre, desculpa, esse aí é o insano. Esse aí, nesse equipamento você desce praticamente em queda livre, é uma velocidade muito alta. Então, se você vai conhecer, tenha cuidado, na hora de descer vá ao cardiologista primeiro para saber como é que está a sua condição. É adrenalina muito, que é liberada no insano dessa. Bem, pessoal, essa é uma vista da rodovia do Beach Park. Mais uma vez o insano, de presente para vocês, feito por Clínica Sorrindo.